RKA4JL – Vamos ver como usar dados para uma reação de primeira ordem. Então, a conversão do ciclopropano em propeno é uma reação de primeira ordem. A letra A diz, use os dados para mostrar que a conversão do ciclopropano em propeno é uma reação de primeira ordem. Então, a gente tem que provar que essa é uma reação de primeira ordem utilizando esses dados que o problema me deu. Vamos olhar os dados que nós temos aqui. A gente pode ver que, conforme o nosso tempo aumenta, a nossa concentração de ciclopropano está diminuindo. Isso faz sentido, porque o ciclopropano está se transformando em propeno. Se nós queremos provar que essa é uma reação de primeira ordem, nós precisamos usar a lei integrada da velocidade que a gente já viu no vídeo anterior. No último vídeo, a gente viu que o logaritmo natural da minha concentração em um determinado tempo, no tempo t, vai ser igual a menos k, que é a minha constante, vezes t. e isso aqui ainda eu tenho que somar com o logaritmo natural da minha concentração inicial de A. Para a nossa reação, o A é o ciclopropano. Então, a gente vai fazer aqui que o logaritmo natural da concentração de C₃H₆ vai ser igual a menos k, que vai multiplicar T e que ainda vai ser somado, esse valor, com mais logaritmo natural da concentração inicial de C₃H₆. nós também vimos no vídeo anterior que essa fórmula segue a fórmula da linha reta, da equação de uma linha reta, que é igual a y, que vai ser igual a x mais b. Então, essa é a minha equação de uma linha reta. Se nós colocarmos o logaritmo natural da concentração do ciclopropano no eixo y e o tempo no eixo x, nós teremos uma linha reta, ou muito próximo de uma linha reta. E daí, nós saberemos que essa é realmente uma reação de primeira ordem. A inclinação da minha reta vai ser igual a menos k. k é a nossa constante de velocidade. E aonde y intercepta, a gente vai ter o logaritmo natural da concentração inicial de C₃H₆. Se nós formos fazer um gráfico disso, nós precisamos descobrir o logaritmo natural da concentração de ciclopropano, certo? Até agora, nós já temos a concentração de ciclopropano. Nós precisamos tirar o logaritmo natural de todos esses números que a gente tem aqui, antes de fazer qualquer gráfico. Então, se eu puxar uma calculadora aqui, eu vou começar fazendo, então, o logaritmo natural de 0,099, e eu vou ter menos 2,31. Então, aqui eu vou escrever menos 2,31. Agora, eu vou fazer o logaritmo natural de 0,079, e eu vou ter menos 2,50. Vamos arredondar isso aqui para menos 2,54. Então, aqui eu tenho menos 2,54. Agora, eu vou fazer o logaritmo natural de 0,065, vou arredondar isso aqui para menos 2,92. Então, aqui eu vou ter menos 2,73. E, por último, eu vou fazer, eu vou fazer aqui o logaritmo natural de 0,054. e eu vou ter menos 2, vou arredondar isso aqui para menos 2,92. Então, aqui eu tenho menos 2,92. Então, aqui no meu logaritmo natural da minha concentração de ciclopropano, eu tenho o meu eixo y e, aqui no tempo, eu tenho o eixo x. Vamos fazer alguns pontos aqui no nosso gráfico, então. Perceba que aqui no eixo y, nós temos o logaritmo natural da nossa concentração de ciclopropano, que nem a gente viu antes, e aqui no eixo x, a gente tem o tempo. Vamos começar a marcar os pontos, então. No tempo zero, a gente tem 2,31. Então, aqui eu tenho 2, 2,1, 2,2, 2,3 e 2,31. Estaria mais ou menos por aqui. Então, aqui a gente está marcando o nosso ponto. O próximo ponto que a gente tem é 300 segundos. Então, a gente tem aqui 300 segundos. E aqui a gente tem menos 2,54, que estaria mais ou menos por aqui. Então, se a gente fazer um pontilhado aqui, tentando fazer bem certinho, a gente vai marcar esse ponto. Então, a gente tem aqui, a gente encontrou o nosso segundo ponto. Agora, o terceiro ponto a gente tem no eixo x, 600, e no eixo y, a gente tem 2,73. Então, aqui a gente tem 2,6, 2,7, 2,73. Estaria mais ou menos por aqui. Então, aqui a gente vai marcar o nosso terceiro ponto, fazendo um pontilhado bem bonitinho para a gente passar a nossa reta depois. E agora, o nosso último ponto é... No eixo x, a gente tem 900, e no eixo y, a gente tem menos 2,92. Então, 2,92 estaria mais ou menos por aqui. Então, a gente vai marcar aqui o nosso último ponto. E aqui a gente tem o ponto. Vamos ver se nós conseguimos desenhar uma linha reta através desses pontos. Então, a gente tem aqui mais ou menos uma linha reta. Esses nossos pontos indicam que a nossa reação é de primeira ordem. Nós colocamos todos os dados e nós temos y igual a x mais b. Então, nós fizemos a nossa letra A. A gente provou que essa é uma reação de primeira ordem. Agora, nós temos a letra B, que quer saber o valor da constante de velocidade. A constante de velocidade, lembre-se que ela é k. E nós sabemos que a inclinação da nossa reta... Vamos voltar aqui para ficar melhor, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, a gente tem aqui que a nossa constante é k, e a inclinação da nossa reta é A. Então, a gente tem, vou marcar aqui em uma cor diferente, que a nossa inclinação da nossa reta vai ser igual a menos k. Nós podemos encontrar a inclinação de diferentes maneiras. Uma delas seria... Bom, vamos voltar aqui embaixo, que a gente tem um pouquinho mais de espaço. E a gente vai marcar aqui, então. A gente teria que a nossa inclinação seria igual a 1 Δy. Então, a gente tem aqui Δy dividido por Δx. Dividido por Δx. E a nossa unidade aqui seria 1 sobre segundos. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui, que eu vou desenhar em roxo, e um ponto aqui. E se a gente ligar esses pontos, então, vou desenhar uma linha aqui e outra linha aqui, a gente teria aqui o nosso Δy e aqui a gente teria o nosso Δx. E isso te daria a inclinação, certo? Agora, voltando aqui nas nossas unidades. Por que eu disse que isso aqui é 1 sobre segundo? Nós podemos descobrir as unidades de muitas maneiras diferentes usando a lei de velocidade da reação. Por exemplo, a gente tem aqui que a nossa velocidade vai ser igual a k, que vai multiplicar a nossa concentração de ciclopropano. Então, a gente tem aqui e seria elevado a 1 porque a gente tem uma reação de primeira ordem. Então, a velocidade a gente mede em molar por segundo. E a gente tem aqui, então, a nossa constante e a gente tem a nossa concentração, que aqui seria molar, que seria elevado a 1. Então, aqui os nossos molares vão se anular e a gente ficaria com 1 sobre segundo. Por isso que a gente tem 1 sobre segundo aqui em cima. Nós podemos pegar alguns pontos e calcular k, mas nós não teremos um valor muito apurado de k usando esse gráfico que a gente fez à mão. Então, vamos pegar uma calculadora e descobrir k usando ela. Essa é uma calculadora mais complicada da que eu costumo usar, mas nós podemos fazer isso. Nós vamos em Stat e depois nós vamos em F₂ para editar. Depois disso, nós apertamos Enter duas vezes e agora nós podemos colocar os nossos dados. Então, quando o meu x é igual a zero, o meu y vai ser igual a menos 2,31. Agora, quando o x é igual a 300, o meu y vai ser igual a menos 2,54. Quando o x é igual a 600, o meu y vai ser menos 2,73. E, por último, quando o x é igual a 900, o meu y vai ser igual a menos 2,92. Nós temos todos os nossos dados agora. Então, nós podemos sair e voltar para Stat e F₁ para Calc, certo? E é isso que nós queremos. Então, Enter duas vezes. Nós queremos uma regressão linear, que é isso aqui. Então, nós apertamos F₂. B é o nosso A, então, B é a inclinação. Então, a inclinação da reta é de 6,7 vezes 10⁻⁴. Vamos colocar isso aqui, então. Aqui eu tenho a minha inclinação. Então, vou marcar aqui em rosa que é a minha inclinação. e a minha inclinação vai ser igual a menos k. Então, a gente tem aqui menos k. E a gente encontrou que a nossa inclinação vai ser 6,7 vezes 10⁻⁴. Ou seja, a minha constante k tem esse valor de 6,7 vezes 10⁻⁴. Lembrando que a unidade daqui é 1 sobre segundo. Então, agora nós descobrimos a constante de velocidade e nós provamos que essa é mesmo uma reação de primeira ordem fazendo um gráfico com todos os dados que a questão nos deu. E depois a gente encontrou a nossa inclinação, ou seja, a gente encontrou a constante de velocidade. Então, a gente resolveu todos os problemas dessa questão.